Outra pergunta. O mestre Samael faz referência a Devi Kundalini e Maha Kundalini, ou Maha Devi, a grande deusa. Seriam diferentes expressões de Kundalini? Efetivamente, quando se fala em Maha Kundalini, nós estamos falando da Kundalini cósmica no sentido quase que infinito. E essas expressões, desde o maior até o menor, em nível atômico mesmo, todas elas, no fundo e em resumo, são a mesma mãe. Porque da mesma forma como nós não passamos de simples células para o planeta Terra, dentro de nós também existem células que nos veem conscientivamente como se fôssemos um planeta, como se fôssemos a fonte de vida ou a origem da vida. E o que alimenta todo o sistema desde o maior até o menor, desde o mundo atômico, por exemplo? É essa mesma e única energia da vida, que em Gnose nós chamamos de Kundalini. E dependendo da magnitude ou da extensão a que estamos nos referindo, a Kundalini, a mãe Kundalini especificamente, nós denominamos, utilizando palavras como Maha, que significa grande, ou simplesmente deve, que significa deusa, ou maga elemental, como é um dos aspectos que o mestre Samael menciona no livro As Três Montanhas, como citado agora há pouco na apresentação inicial do tema desta noite. Então, a grande deusa, no caso, se entendo bem, a mãe Terra, por exemplo, para nós, ela é a grande deusa, ela é a mãe do mundo, ela é a Kundalini cósmica, para nós, seres humanos que moramos aqui neste planeta. Todas são expressões do mesmo e eterno princípio feminino. Então, se Maha Kundalini é correspondente a Maha Koan ou a Maha Choan, Sim, Maha Koan é o Espírito Santo, Maha Koan é Shiva. Esse Maha Koan existe dentro de nós, podemos ter o equivalente. O Maha Koan, como também Maha Kundalini, é a esposa, então, Maha Kundalini, então, é a esposa de Maha Koan. O Maha Koan se expressa, ou é conhecido, em diversas mitologias. Aqui no Ocidente, o cristão, nós conhecemos como Espírito Santo. Existe o Espírito Santo individual, como disse, mas existe o Espírito Santo cósmico, ou terreno da Terra. Entre os gregos, esse mesmo princípio, ele é conhecido sob diferentes nomes. Então, o vulcano, o deus vulcano da mitologia egípcia, corresponde a esse Maha Koan, especificamente nessa mitologia. Temos o senhor Hades também, junto com seus outros dois irmãos, como o deus Netuno, Zeus, são os três irmãos que correspondem também aos três princípios masculinos de Brahma, Vishnu e Shiva e suas correspondentes consortes. Os princípios são os mesmos, tanto no infinitamente grande, quanto no infinitamente pequeno.